Falando que no primeiro ponto, e aí vocês podem escrever Chaya, Chaya é quando as características estão crescendo em número, elas estão tendo um aumento quantitativo. A primeira fase de desequilíbrio, Chaya, é mandar agne para todo mundo. Tanto o desequilíbrio de Vato, Pito ou Káf, vai vir através de mandar agne. Isso vocês não vão encontrar facilmente em livro. Vocês vão ver que o problema de Pito e Tix, eles pulam essa parte. Isso já é uma Ayurveda mais aprofundada, não é uma Ayurveda desses livretinhos que vai ter todos aqueles esquemas que vocês estão vendo igualmente todos os livros. Chaya, Chaya. Chaya, Chaya e A. Bom, agora, o que que significa o conceito de desintoxicação através da alimentação em termos clínicos? Significa que se uma pessoa está com um grau de desequilíbrio, onde ela está se sentindo mal, mas ela ainda não está certa de que ela precisa ir no médico, isso significa que a alimentação tem uma grande chance de dar conta com o problema dela. Se você, essa doença ainda não tem nenhuma possibilidade de nome, a alimentação vai ser suficiente para dar um bom resultado. Na alimentação eu estou incluindo ervas de cozinha, tá? Então, todas as ervas que a gente compra no supermercado vão estar incluídas como princípios na alimentação do Ayurveda. São ervas sem uso, como é que se diz isso? Minimamente regulado ou qualquer coisa assim. São ervas de uso comum, certo? Cominho, gengibre, canela, essas coisas estão dentro da alimentação. Agora, tipo, centelha asiática, tribo, as coisas que você não encontra no mercado, coisas que você só encontra no arborista e tal, já é um outro nível. Então, dos seis estágios de doença que a gente vai ver, a alimentação, ela cuida principalmente do primeiro e do segundo, que são situações de desconforto e algum grau do que a gente chama assim, pô, isso daqui, eu acho que eu vou precisar dar um jeito, mas você ainda não está com nenhuma cara de doença, certo? O nível 3 e 4 é uma cara que você já tem doença, mas essa doença não é ponto de um médico falar que você está com isso ou com aquilo. Eles chamam isso de virose, bactéria, vai para casa, toma vitamina C e descansa. Entende? É. O que é vai para casa, toma vitamina C e descansa? Langana. Certo? É o que a nossa medicina sabe fazer em termos de langana, ou recomendo uma canja de galinha e tal, mas para, dá tempo, não é isso que a nossa medicina fala, mas olhando aí o medicamento, o que está acontecendo é, dá tempo do teu agni retornar, porque isso daí ainda não é uma doença que eu preciso entrar com um medicamento alopático, ok? Ainda não está com um quadro sindrômico bem definido, é um quadro prodômico. Os sinais ainda estão aparecendo que vão virar a curva, mas ainda não viraram. O estágio quinto e seis é um estágio onde você já tem uma doença definida dentro da medicina alopática e você tem que tomar remédio, senão você tem um grande risco de ter uma complicação séria. Porque nesse primeiro nível que a gente está falando, o problema está principalmente no sistema digestivo, primeiro e segundo nível. Depois eu vou falar para vata, pit e carrafe e vocês vão perceber. Isso aí não vai haver uma saúde dois. No terceiro, no quarto, você já está com um problema circulando pelo teu sistema. Ele está começando a ter uma capacidade de atacar os teus tecidos de uma maneira mais esporádica. Mas ele ainda não envenenou os teus tecidos, de uma forma que a função fisiológica dele está substancialmente prejudicada. Nesse grau daí, você tem que fazer programas de alívio de vata, pit e carrafe e limpeza suave. Não dá para você só mais fazer isso com alimentação. No quinto, no quarto para o quinto, quinto e sexto, você tem que fazer programas de desintoxicação drástica, pois se não, aquilo dali não é resolvível. Porque no quinto e no sexto, a alma já está invadindo os tecidos de uma maneira tão venenosa que ela está fazendo geração de alma a partir dos tecidos. Se não é elveda no início, todo o processo de alma é necessariamente gerado a partir do sistema digestivo. No terceiro e no quarto, isso está circulando no sistema e atacando os dados. No quinto e sexto, ele roubou o quartel, já pegou as armas e está atirando para fora com a arma que era o teu sistema imunológico. Por exemplo, quadros de pneumonia, problemas imunológicos onde você tem uma grande dificuldade da tua resposta imunológica acontecer. Anemia? Anemia, certo? Então, dentro do Ayurveda, você pode dizer que mais ou menos 80% dos casos de desequilíbrio, de doença, vem a partir da intoxicação alimentar. Tudo na nossa vida, que a gente chama de doença comum, diabetes, infarto, AVC, Alzheimer, Parkinson, que são fígado isso, pâncreas aquilo, intestino não sei o que lá, vem no início de uma digestão incompleta. Certo? São poucos os casos clínicos que não envolvem esse caminho, que é o caminho que a gente vai falar agora, que é o caminho de São Prato. Mas é interessante deixar muito claro o seguinte ponto. Para o Ayurveda, uma alimentação adequada é fundamental no processo de desintoxicação. Mas, um processo de desintoxicação única e exclusivamente através da alimentação não é suficiente a partir do nível em que os atributos de ama, de guru e drava, que é pesado e liquefazente. Aquele feijão sabe, tipo, que isso tem mais água do que feijão? Entenda bem esse exemplo, certo? O nosso Agni tem que ter uma quantidade de feijão e água equilibrada para poder atuar. O feijão é enzima e a água é o meio para o líquido, para o feijão se mexer. Certo? Se você tem água demais nesse feijão, se o teu Agni fica muito diluído, ele não consegue digerir. Porque as enzimas, elas estão muito dispersas no teu suco digestivo. Certo? Então, na primeira fase, que é a fase que a gente cuida prioritariamente com a alimentação, que é a fase que a gente vê nossos filhos, a gente vê nossa mãe, a gente vê não sei o que e tal, O que a gente faz na Ayurveda? Opa! Deu o primeiro shabu, para de comer. Fica tomando chá de erva doce com gengibre e fica estimulando o Agni. E fica vendo se o Agni da pessoa ressurge. 90% dos casos vai ressurgir. Nos outros 10% do caso, aí são casos clínicos que a gente tem que dar uma olhada mais detalhada. Mas, via de regra, isso é o que eu chamo de Ayurveda da vovó. Toda vovó sabia que quando você estava sem fome, você tinha que parar de comer. A vovó Ayurveda, o que eu falo? Certo? Esse conhecimento tradicional de saúde, da fisiologia. Cara, a pessoa está sem capacidade metabólica, por que você vai ficar atorchando ela de comida se ela já não está mais alimentando? Entende? Então, Ayurveda, ela não é só uma medicina da Índia, que não sei o que, que os rixes descobriram ou sintetizaram, qualquer coisa assim. Ayurveda está aqui. E basta você andar 50 anos atrás no Brasil e voltar a esse conhecimento da fisiologia, onde as pessoas não estavam ligadas no WhatsApp, estavam ligadas no movimento fisiológico delas. A prática de enema era uma coisa que as nossas avós e bisavós eram relativamente comuns há 50, 60 anos atrás. Só que essas coisas vão se perdendo. A ideia de inalação, a ideia de um monte de práticas de xamana, que é pacificação suave, estão muito presentes tanto na cultura indígena quanto na cultura africana. Na cultura europeia, isso foi se perdendo ao longo do tempo com a etiqueta francesa e italiana, onde criaram-se regras de ostentação social que são contrárias ao funcionamento fisiológico espontâneo do corpo. Então, a gente passou a comer, porque senão é feio, vai desagradar a pessoa. Ah, não tem que comer aquilo, porque senão fulano vai dizer não sei o que. Porque a alimentação deixou de ser um fenômeno fisiológico e passou a ser um fenômeno da corte, em um certo grau. E aí todo mundo ficou doente. Basta ver a saúde que a gente tem hoje no que a gente chama de mundo ocidental, onde as pessoas dão mais importância à etiqueta social do que exatamente à disponibilidade fisiológica dela. Aí você chega na casa, a pessoa te oferece um bolinho, como é que você vai recusar o bolinho? Coisa feia, menina. Tua mãe não te educou direito, não? Que educação é essa? É a educação da corte. E não é uma educação da tua fisiologia. Entende? Então, a ayurveda da vovó, que eu chamo desse ayurveda que tem muito traço da influência indígena, tem muito traço da influência africana e menos traço dessa influência cortês que a gente foi criando, ela é uma coisa do tipo assim, cara, faz que nem a natureza, para de comer um pouco. Não é tão difícil. Teu corpo não tem necessidade fisiológica e a gente foi criando um monte de regras e a nossa nutrição hoje em dia, em algum sentido, revolve isso e reforça isso ao longo do tempo, porque você tem regras para comer, regras, 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 independente do teu estado fisiológico, em certo sentido. Enquanto que para o agne, a única regra é, qual é o nosso mantra? Um bom agne transforma veneno em néctar, um mau agne transforma néctar em veneno. Essa frase, cada vez que eu repito ela, no lugar onde está sendo repetida, vai fazendo mais um entendimento, ah, agora eu entendi isso daqui também nessa frase. Ela vai tipo, abrindo módulos dela né, pétalas. Então, bom, o que que a gente precisa fazer, saber em relação a o que a gente está falando hoje, de uma maneira bastante prática. Está vivendo a tua vida, você está relativamente saudável, teve algum deslize, opa, minha garganta deu sinal, opa, meu intestino disso aqui, opa, meu estômago falando, não sei o que lá, opa, meu nariz não sei o que, não sei o que lá, opa, minha perna não sei o que, não sei o que lá. Deu algum opa, certo? O que que é esse opa? O fluxo de plano no teu sistema deu o primeiro sinal, estou com o agne instável, te avisei. Preciso de ajuda, que é a tua facho, dá uma desacelerada na tua vida e ajuda o teu agne em voltar ao lugar certo. Ele, o planner, não vai chegar para você no primeiro momento e falar assim, está tudo errado, se você não tomar a tendência, você vai morrer mesmo. Ele no primeiro momento vai falar assim, oi, oi, ei, eu preciso que a gente converse, sabe? Não dá para você ficar fazendo o que você quiser assim, que eu também não sou o máximo a cada instante, no agne só de vez em quando. Aí o plano vem para você e deixa um aviso suave no teu sistema. E cada sistema tem um órgão, um setor que é mais frágil. Por exemplo, o meu é a garganta. Então, o que que eu sei que o meu agne deu uma rateada? Quando a minha garganta começa a ficar doendo. Isso é o primeiro sinal para mim que eu estou comandar a agne. Mas isso não significa que todo mundo vai ser dessa forma. Significa só que a gente tem que ter essa percepção de que um baixo agne deixa o fluxo de prana instável. E como é que a gente vai perceber isso? Cada dia como uma coisa muito diferente uma da outra? Não. Cada corpo vai ter mais ou menos uns três setores que vai estar suficientes como indicadores de primeiros perdas de saúde substancial. Para umas pessoas vai ser o sono, para outras pessoas vai ser o antino, para outras pessoas vai ser o apetite, para outras pessoas vai ser dor no lugar tal. Entendeu? E aí, esse é o primeiro sinal de que as coisas saíram do crime. O segundo sinal é o que? É realmente aquilo que eu te avisei aconteceu. Você estava achando que ia ficar conchipada? Você ficou três dias. Você estava achando que ia ficar com algum problema na garganta? Está aí uma infecção, não sei o que e tal. Você estava achando que ia ficar com teu olho com algum problema? Aí você ficou lá com uma perose, com qualquer coisa. Certo? Você tem setores do teu corpo que cada parte do nosso corpo tem acne também. O olho da gente tem acne, o ouvido da gente tem acne. Cada célula da gente tem acne. E quando o nosso acne central, o diatar acne, que é esse acne que a gente está falando até agora, baixa, todos os agnes do corpo têm uma tendência a dar uma baixada. Porque ele alimenta todos os agnes do corpo. Aqueles agnes que já são meio que entupidos, aquele cotovelo da tubulação, no momento em que começa a ter mais problema, aquelas dali são os primeiros lugares onde bate. Então, solução da nossa vida ayurvédica para se manter saudável. dar atenção a esse primeiro sinal, a esse sussurro do corpo falando assim, não estou bem. Ok? Ele não chega te avisando assim, ó, está aqui tua carta de demissão. Ok? Esse despejo é só lá para frente. Ele no primeiro fala assim, não estou bem. E todo mundo sabe minimamente qual é o setor que o corpo fala via de regra assim, não estou bem. Um aqui sabe que é o ouvido, o outro sabe que é o joelho, o outro sabe que é não sei o que. Certo? Mas o importante é saber esse conceito do não estou bem. E aí o que o ayurveda faz? Opa, eu preciso melhorar o acne. Diminui a quantidade de comida, observa a fome, observa as excretas, etc. Nesse momento você não precisou de nenhuma erva. Você só precisou de observação e inteligência. Botar um gengibre ou qualquer coisa nesse sentido, é bem-vindo. Não é que você não deva usar em absoluto nenhum tipo de fitoterapia. Mas o principal aspecto é diminuir o atributo de pesado e de feijão de menos para muita... do feijão aguado, do acne, que é o conceito de drava. Ok? No segundo momento, que é o momento onde a alimentação ainda vai dar conta, a gente, o plano passa pelo nosso sistema e deixa um bilhetinho. Não estou bem. Então não é mais um sussurro. Ele dá um indicativo que uma pessoa fora de você já vê. Você fala, ai, estou com dor de ouvido, ai, não sei o que e tal. Já não é um incômodo assim tão interno, de uma maneira tão suave. Nesse momento, só um jejum sem ervas provavelmente não vai dar conta. Porque o corpo já começou a gerar uma quantidade maior de ama. E essa quantidade de ama já está contaminando o sistema digestivo de uma forma... Você consegue verificar isso na língua. Você vê que a pessoa já está um pouco mais desanimada, etc. e tal. Ok? Até aqui a alimentação, que eu chamo do ayurveda da cozinha, ele está plenipotente. Mas você vai falar o seguinte, pô, mas isso não é as doenças que eu normalmente tenho na minha família. Meu filho tem bronquite, minha filha tem não sei o que e tal. É, mas num dia eles já tiveram isso antes. Ok? Nesse instante, a gente talvez esteja gerando a doença de amanhã. Então a gente já começou a atuar isso agora. Diminui muito as nossas doenças para o futuro. Certo? O caminho das doenças. Num terceiro momento, a gente só consegue resolver meio que parando tudo e fazendo uma faxina. Porque a nossa pele já está reclamando. Nesse terceiro momento, é a área limite onde a desintoxicação através da alimentação, de alguns procedimentos simples, caseiros, pode dar conta. Mas talvez não dê. Mas tem grande chance de dar. Porque a bagunça, ela está se espalhando pelo sistema, jogou no ventilador, mas ainda tipo não grudou na parede. Ok? Então, quando eu estiver falando do Sun Frapt, que é essa figurinha que a gente tem aí do livro do Passantilado, olha aqui, ele tem seis estágios. Sun Chaya, o estado de acúmulo quantitativo. Para a Copa, o estado de perturbação qualitativa. Para a Sara, o estado de jogar no ventilador. Pôr para circular. Estana Sun Chaya, o quarto, é o estado onde grudou na parede. Viate, é quando aquilo dali já derreteu a parede, a casa está começando a cair. Veda, o sexto estágio, é quando além da parede está caindo, tipo, está caindo a coisa no chão e está destruindo o chão também. Você já não tem nem mais o problema original, mas a casa toda já está caindo e já está caindo no outro prédio, etc. Então, a alimentação a gente vai focar nesses três primeiros estágios, sendo que no primeiro ele tem um resultado super potente, no segundo ele tem um resultado razoável, mais importante, e no terceiro ele só tem um resultado consistente se a gente está fazendo outras coisas juntos. O olhar do quarto, do quinto e do sexto estágio é um olhar mais clínico, num olhar onde a gente tem que ter procedimentos muito mais profundos e potentes. Não é uma coisa para a gente se auto-aplicar com o conhecimento de final de semana. Mas o que a gente vai fazer a seguir é falar muito detalhadamente sobre como é o processo patológico de Vata, Pita e Kafa nesses três primeiros e como ir resolvendo em cada um deles. A gente primeiro vai falar de Vata, depois a gente vai falar de Pita e depois a gente vai falar de Kafa.